Olá, bom dia. Hoje vou para a parte 3 de pintar uma natureza morda, ou seja, a parte final, onde vou dar luzes pormenores e chegar a um resultado que me seja confortável, que olha, que me cita bem, não tendo que ser perfeitamente igual ao assunto ou à referência, neste caso, a esta fotografia. Isso é uma coisa que não me preocupa, uma vez que eu não estou aqui a tentar fazer hiporrealismo ou realismo fotográfico. Ora bem, aqui está uma pincelada que foi mal. Como estou a pintar sobre seco, é fácil retirar a tinta. Só estou-me a pôr umas marcas dos reflexos, porque nem todos os reflexos estavam ainda marcados. Ok, agora vou ter que mudar de pincel para um pincel um pouquinho mais substancial para dar aqui uns polos de laranja. que, no fundo, não são mais do que o reflexo da própria romã. Já que estou com o colo vermelho, vou de seguida para a romã. E agora quero fazer aqui um bocadinho de salvamento. E agora quero fazer aqui um bocadinho de salvamento. Gostadinho de salvamento. alalaluuuuuuu Yeah guitar solo guitar solo É um trabalho muito minucioso este. É um trabalho também que não pode haver pressas. Porque se estivermos com um bocadinho de pressa, para acabar seja o que for, acabamos por estragar. Não há nada deste trabalho que não seja retificável. Mas as coisas não nos saem bem à primeira nem à segunda. E temos que tentar várias vezes, para conseguirmos o efeito, digamos, desejado. Porque não é sempre fácil conseguirmos esse efeito. Queremos... Conseguir. Acabei a natureza morta. Demorou-me cerca de três semanas a fazer. Porque eu não pinto todos os dias. Não sou muito acido a pintar. No entanto, em termos de horas, pode dizer que isto me demorou umas... Cinco, dez, quinze... Umas vinte horas. Passei mais ou menos os vídeos das pinturas. Logicamente que tive que cortar, porque vinte horas, para pôr em dez minutos, tem que se cortar muita coisa. No entanto, só vos queria dar algumas informações finais. Esta parte deste preto aqui levou uma outra camada, para ficar mais homogéneo. O planejamento não tem pormenores em relação à fotografia, porque senão nunca mais acabava a obra. Portanto, está realista, mas não está hiperrealista. E segui mais ou menos as cores da fotografia. Se não viu a primeira ou a segunda parte do início desta natureza morta, tenho aqui os links. Subscrevam e se dá um certo alento para continuar a fazer este género de vídeos. Então vá, até ao próximo vídeo.